Um tipo de publicidade muito interessante é o Facebook Leads. Depois disso, basta clicar em Confirmar, no botão verde, e o seu anúncio fica concluído. Possibilidade de criar públicos personalizados, ou seja, Remarking. Mais leads, mais contactos qualificados. Então eu posso fazer uma campanha para o site, que é a primeira opção que temos selecionada. Vejo aqui qual é o alcance potencial, portanto 6.5 milhões de pessoas, entre Portugal e Brasil, com estas características. O tipo de compras que fazem, o que é que comprou mais, Portanto, esta informação é muito valiosa para perceber o comportamento do utilizador. Neste caso, temos um exemplo em que o texto da imagem está ok, o anúncio será publicado normalmente. Então, o Facebook tem uma biblioteca enorme de imagens da Shutterstock, que são totalmente grátis. Então vai ter uma interface onde pode criar regras para automaticamente o Facebook desencadear ações de acordo com determinadas variáveis. Pode configurar o seu pixel. Isto consiste num código que vai ficar no seu website e que posso publicar diretamente no Instagram, através desta interface. Ele já ficou aqui automaticamente criado e poderá chamar este público quando cria uma campanha.